Eu, você, nós dois E em cores se desfaz, escureceu O sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu Você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos neste bar a meia luz E uma grande lua saiu do mar Parece que esse bar já vai fechar E há sempre uma canção para contar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm pra contar E veio aquele beijo Você e eu Eu e você Copacabana, princesinha do mar Pelas manhãs tu és a vida a cantar E na tardinha o sol poente Deixa sempre uma saudade Diz Na gente Copacabana Copacabana Ao mar eterno cantor Ao te deixar Fico perdido de amor E hoje vivo a murmurar Sol a ti Copacabana Eu e te amar Eu e te amar Eu e te amar Copacabana Obrigado 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 Obrigado